Olá! Você que tem vazinhos, que faz aplicação, que faz, 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 mas não tá vendo muito resultado, a aplicação não é assim tão simples. Os vazinhos, eles podem estar conectados numa perfurante, numa nutridora, numa varizes e às vezes até numa insuficiência de safena. Então, pra você conseguir tratar direito, você precisa saber a raiz do problema. E pra isso a gente tem Doppler, a gente tem algumas técnicas de diagnóstico pra conseguir identificar qual é o seu problema exatamente e várias maneiras diferentes de tratar, porque nem sempre só a glicose é suficiente. Então a gente tem o laser, a radiofrequência, a espuma, entre vários outros medicamentos que a gente pode usar. Então se você tem dúvidas quanto ao seu tratamento de vazinhos, vem e marca uma consulta com a gente.